olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer a segunda parte tá desse ponto pra quem não viu vou deixar na descrição ou aí no cartão do lado direito tá então é o seguinte pra fazer o vestido você vai seguir fazendo circular né primeiro você vai fazer a parte da blusa tá bom então por isso mesmo que eu vou passar essa parte reta pra quem quiser fazer tá já tem uma base mais ou menos uma noção de como fazer tá bom então você vai circular tal chegando na página de baixo do braço vou fazer reto então vou começar daqui ok então aqui vou fazer três correntinhas para dar altura duas de espaço e aqui vou fazer dois pontos altos fechados juntos ok uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu sigo fazendo meu leque de dois pontos altos fechados juntos três correntinhas e dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir então é assim que eu vou seguir fazendo tá bom então aqui no final eu fiz aqui ó dois pontos altos fechados juntos faço duas correntinhas e um ponto alto para terminar ok então agora vou fazer essa próxima carreira uma duas três correntinha uma duas três correntinhas para dar altura duas espaço vou virar aqui dentro desse espaço dois pontos altos fechados juntos ok uma duas três correntinhas aqui nesse espaço dois pontos baixos três correntinhas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente dois pontos altos fechados juntos três correntinhas dois pontos altos fechados juntos então assim eu vou seguir fazendo essa carreira aqui para terminar a carreira fiz três correntinhas dois pontos altos fechados juntos nesse espaço aqui duas correntinhas e um ponto alto aqui na terceira correntinha 123 ok então agora eu vou fazer esta carreira aqui ó tá uma duas três correntinhas piro aqui dentro desse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço dois pontos altos fechados juntos um picô fechado com um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo e vou repetir mais uma vez ok aqui dois pontos altos fechados juntos e um picô tá bom uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo 3 correntinhas fecha um picô com um ponto baixíssimo e aqui no ponto baixo seguinte mais um ponto baixo 3 correntinhas e aqui eu vou fazer meu leque igualzinho que eu fiz aqui dois pontos altos fechados juntos dois pontos altos fechados juntos um picô 2 pontos altos fechados juntos um picô vou fazer isso quatro vezes ok aqui ó do jeito que eu começo eu termino ok então aqui eu faço uma correntinha piro pego aqui no primeiro picô tá e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas eu venho aqui no segundo picô e faço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez e aqui novamente um ponto baixo um ponto baixo e assim que eu vou seguir fazendo essa carreira agora eu vou voltar aqui ó pra essa carreira aqui dos pontos baixos ok então aqui eu faço uma correntinha piro aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo ok agora eu vou começar a contar 1 2 3 4 5 e faço duas correntinhas aqui novamente ó ponto baixo seguinte um 23 aqui no seguinte 4 e aqui no seguinte 5 tá eu pula esse ponto baixo vem aqui na correntinha e começa novamente ok então é assim que eu vou seguir fazendo no final olha só um dois três quatro cinco tá e aqui no último eu faço mais um ponto baixo ok os pontos baixos de borda tanto no começo no final tá bom bom pra não ficar aquela coisa repetitiva tá então eu fiz aqui e vou falar pra vocês como fazer essa parte tá então eu fiz né aqui como se fosse a primeira carreira né chegando aqui eu fiz três correntinhas para dar altura e mais duas do espaço então aqui tem cinco correntinhas e continue fazendo meu ponto fantasia tá aqui no final eu faço duas correntes e um ponto alto tá no último ponto vou subir a mesma coisa cinco correntinhas três pra dar altura duas de espaço faço meu ponto fantasia que normalmente chegando aqui no final duas correntes e um ponto alto na terceira correntinha tá aqui eu faço novamente cinco correntinhas e faço o meu leque aqui a carreira do leque chegando aqui eu vou fazer a mesma coisa duas correntes e mais um ponto alto tá conta que 12 na terceira tá aqui eu vou começar fazendo uma correntinha um ponto baixo eu faço cinco correntinhas ao invés de pegar essa segunda eu vou pegar até a terceira então faço aqui ó ponto baixo cinco correntinhas um ponto baixo 10 correntinhas um ponto baixo 10 correntinhas um ponto baixo cinco correntinhas e termina aqui no último ponto seria na terceira correntinha contando de baixo para cima com um ponto baixo aí eu vou começar novamente essa carreira aqui depois a seguir eu vou começar a fazer esta carreira novamente ok então esse ponto você pode ver que ele é intercalado não é uma vez o leque tá aqui outra aqui depois novamente ele vai voltar a ficar aqui novamente né ok então é só seguir fazendo assim desta forma tá então se vocês gostaram deixa um joinha não esquece de dar um like tá pedido somente por e mail e por favor foto bem grande nem bem nítida tá tá eu consegui visualizar certinho ok então é isso beijos tchau